Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um arranjo nessa casinha aqui. Coloquei um pouquinho de terra ali já. E vou estar plantando aí suculenta nessa casinha. Essas suculentas aqui pessoal, vou estar fazendo a decapitação. E ali tem mais algumas. E vai ficar bem bonito aqui nessa casinha. Então vamos lá. Aí pessoal, vou estar preenchendo de substrato. Aí dentro dessa... Vamos chamar de jardineira, né? Nessa casinha. E esse substrato aqui eu que preparei ele, tá pessoal? É um mix com terra de jardim, casca de ovo, carvão triturado, esterco bovino e areia. Pra ficar bem soltinha a terra aí. Aí eu vou estar colocando terra aí até encher essa jardineira aí. Pra estar podendo plantar aí as suculentas. Vou encher bem pessoal, porque quando regar, a terra vai dar uma baixada, né? Aí pessoal, vou estar limpando a suculenta que eu fiz o corte ali. Não vou passar canela nem nada, que não precisa. E vou estar plantando aqui. Essa limpeza é só pra ficar um pouquinho maior o caule, pra estar aconchegando ela na terra aqui. Deu pra ver, né? Direitinho. E não tem erro, pessoal. Vou estar fazendo esse procedimento aí em todas as mudinhas que eu tirar aí desse outro vaso aí. E eu tô tirando porque... Tá muito cheio esse vaso aí e... Aumenta muito, pessoal. Pra quem gosta aí de suculenta aí, ó. Aumenta muito rápido. Em um mês, dois meses ou... Dependendo da quantidade que você colocar aí no vaso aí. Já tá cheio, já tá enorme. É muito rápido o crescimento da suculenta. E lembrando que a suculenta, ela gosta de sol pleno, pessoal. Não gosta de solo encharcado. E suporta bastante tempo aí sem rega aí. Ela é bem resistente. Porque ela armazena água nas folhas dela, tá, pessoal? Nas folhas, no caule. Aqui, essas minhas que estão aqui, elas pegam o sol direto o dia todo, tá, pessoal? Porque se você deixar ela muito tempo na sombra, ela fica pernuda aí, porque ela vai procurar o sol. Então, ela não fica cheia de folhas e juntinho. Quanto mais sol ela tomar, mais fechadinha ela fica. Então, vamos lá. E aí 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 Amém. Amém. Então aí eu vou aconchegando, pessoal, colocando bem pertinho, porque eu gosto do arranjo bem cheio. Sei que logo, logo eu vou ter que tá trocando, né, de lugar aí, fazendo um replante aí, porque vai encher demais, mas eu gosto assim, bem cheio. Aí no cantinho aqui, pessoal, eu vou tá plantando outras duas plantas que eu tenho aqui. Uma é suculenta mesmo, da família da aloe vera, né. Vocês me perdoem, pessoal, mas eu não sei a especificação da suculenta, não, tá. Eu tenho há pouco tempo, né, não faz muito tempo que eu comecei a cultivar suculenta. E assim, eu não sei a especificação da suculenta ainda, não. Aí, pessoal, uma das plantinhas essa daí, que eu não sei qual é o nome dela aí, a especificação. Ela tá com um brotinho aqui pra sair. Sei que o espaço ali é pequenininho, mas logo eu tiro essa mudinha aí, quando ela estiver bem desenvolvida. E vai ficar bem legal aí. Vou tá aconchegando ela aqui, e jogando um pouquinho de terra em volta dela. E vou tá apertando bem ela aí, pra ela poder desenvolver aí. Vai dar uma corzinha bem diferente nesse arranjo aí. Vai ficar bem legal. E a outra é essa daí, pessoal. Que eu vou tá colocando ali atrás, ali. Ela, eu acho que ela não suporta o sol pleno. E atrás, ali, ela vai ficar na meia sombra. Não vai bater sol direto nela aí. E aí 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 Então, é isso, pessoal. Esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E um abraço a todos aí E aí E aí E aí O que é isso?